MÚSICA 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 Tudo de volta ao ar. Só o momento é a minha triste, o pé do Luís. O que deixar-te quando desiste, o caro de feliz. A noiva, a mãe, a trabalho, a mamãe. Pensa-te agora naquela cena, que a dança de mim. Porta-me a corção da pena, que com ele vivi. O português, o que é que vem de mim? Para continuar, com o lindo esse que é do meu Portugal. Pensa-te agora naquela cena, que com o lindo esse que é do meu Portugal. Pensa-te agora naquela cena, que com o lindo esse que é do meu Portugal. Pensa-te agora naquela cena, que com o lindo esse que é do meu Portugal. Pensa-te agora naquela cena, que com o lindo esse que é do meu Portugal. Pensa-te agora naquela cena, que com o lindo esse que é do meu Portugal. Pensa-te agora naquela cena, que com o lindo esse que é do meu Portugal. Pensa-te agora naquela cena, que com o removedor. sem voltar Aula Aula